Olá pessoal, aqui é o Danyby Queen e tem atualização aqui no Clube Roblox, olha só gente É atualização New Super Hero Hideout Itens, ok, é itens de super heróis aqui no Clube Roblox Olha só que legal É uma máquina Uau Olha isso aqui Put on the cape And fly Olha, pra fazer um lugar de super herói Gente, olha isso daqui que legal Nossa, isso tá super legal, dá pra fazer outras decorações com isso também Olha só esse móvel aqui Olha isso Ok, põe a capa Ai gente, eu não preciso provar isso Isso que é? É uma porta Olha que legal Gente, tá super legal a atualização É uma coisa pra fazer um lugar de super herói Olha aí gente Olha aqui, que legal Eu tenho aqui na casa pra provar os itens Vamos lá Amandinha Gente, eu estou aqui na minha casa Família Vamos ver como é esses novos itens Então pra você encontrar estão aqui Então pra você encontrar estão aqui Novo E olha só Uau, que interessante É um lugar pra colocar uma capa Tem uma porta Uau Tem esse lugar aqui que é pra colocar Ah, é um lugar pra colocar coisa do super herói Deixa eu colocar desse lado aqui Olha só que legal, gente E aqui são as cadeiras Olha que interessante E as cadeiras Aqui tem uma máquina Essa máquina também está super interessante É uma máquina de força Eu acho que essa coisa aqui é a kriptonita Para o superman Alguma coisa assim Tem essa coisa aqui Que é uma coisa de planta Olha Então pra você brincar Super herói E tem algo mais Olha Olha Como computador Tem essa coisa aqui Gente, eu nem tenho espaço Deixa eu tirar isso daqui Tem essa coisa aqui Essa planta Vou colocar aqui Isso aqui E o que mais? E esse daqui Ok Tem essa cadeirinha aqui Você pode sentar Ah, você pode sentar seu bebê Que legal Você Olha só Você pode sentar o bebê E sentar você mesmo Olha só que legal E tem essa mesa Esse bebê está com o nariz bem grande Que legal O que é isso aqui? Olha Muda de cor E a coisa do ADN Simplesmente lindo Olha isso daqui Esse é o ADN Esse é meu bebê sentado Ele está sentado não Ele está de pé Olha aí Que gracinha Eu gostei da cadeira Olha isso daqui Esse daqui você pode pegar ele Essa é a televisão Não é uma televisão É uma coisa que você vê Ok Que legal Deixa eu ver Você pode pegar isto Ainda está pôr na minha cara O que eu faço? Ai, tirou minha roupa Ai, meu Deus Ok, desculpe Ok, outra vez Tirou minha roupa Oh, meu Deus Esse daqui que é Uma máquina Olha Que legal a máquina É essa Olha, gente Super legal Esse aqui é uma porta Essa porta Está super legal, gente Gostei demais Olha Você pode abrir de um lado E do outro E esse daqui Comprar por 100 tokens Comprei E como uso isto? Você pode apenas usar este veículo afora Ah, é um veículo Ok É um veículo Ok Então esses são os itens E tem um cachorrinho latindo aí, gente Eu vou deixar meu bebê aqui Amanda Espera aí Deixa eu provar isso aqui Ok Tem um veículo Uai Como funciona isto? Você pode subir? Gente Olha que legal Ai, meu Deus Eu vou bater nos prédios Se você controla com o seu teclado Olha que legal Ué Abaixa Ok Aumenta Gente Que legal Eu gostei demais disso E esse daqui Você para Ah Que legal, gente Você pode voar como Superman Super Olha aqui, gente Que interessante Ok Deixa eu colocar outra vez Que foi meio glitch Aí está Que legal, gente Deixa eu parar Olha aí Olha aí, gente A coisa não para de voar Controla com o mouse Gente Que super legal Da hora isso aqui Eu gostei Você pode virar Você pode virar Que legal Adorei Deixa eu ver Olha que fofo Gente Essa foi a parte favorita Que eu gostei demais Você pode voar super rápido aqui Que legal É facinho de controlar com o seu mouse Olha aqui Pode descer Subir Ah Você pode controlar com o mouse direitinho Gente Eu adoro os veículos As coisas de voar Do Club Roblox Porque você pode usar o seu mouse Em vez de usar o teclado Super bonitinho Gente Onde eu vou parar Oh my gosh Nossa Que fofo Adorei, gente Então é isso aí, amiguinho Essa foi a atualização Está super bonitinha Gostei muito Deixa aí seu like Se inscreve no canal Aperta o sininho E a gente se vê no próximo vídeo Bye, bye